Meus irmãos, se prepara porque o vídeo de hoje é um vídeo forte, é um alerta tremendo pra você. Tem uma música gospel, uma música gospel muito conhecida, famosa no Brasil inteiro. Inclusive, quem canta essa música ficou famosa na boca de Amanda Vanessa. E essa música tem algo terrível por trás desse hino famosíssimo. Sarah Shiva vai fazer uma denúncia muito séria e eu quero mostrar pra você o que tem por trás dessa música ou desse hino. É algo muito grave. Sarah Shiva tem sido considerada uma fanática ao falar sobre músicas. Sobre músicas do mundo que carregam espíritos, que carregam coisas malignas nas suas letras e melodias. Porém, como eu passei por uma renovação em Cristo, eu digo a vocês, cuidado, muito cuidado com que tipo de música tem entrado na sua casa. Ouça músicas sacras que falam ao seu coração. Por exemplo, agora eu tenho gostado muito de ouvir hinos, na verdade, da harpa sagrada, da harpa cristã. Baixei um monte de hino, coloquei no meu celular e quando eu tô dentro do meu carro, tô escutando hinos da harpa sagrada. Hino da harpa. Hino da harpa é maravilhoso. Mas que música é essa? Que hino é esse que ficou famoso no Brasil inteiro? E qual é, o que tem tão perigoso por trás desse hino? É sobre isso que vamos aqui comentar. Seja bem-vindo. Tua presença aqui. É um prazer enorme pra mim. Fico feliz de ter você aqui. Então dá o seu joinha pra saber que você já chegou e comente aqui, ó. Já cheguei. Comente aqui que eu vou dar um joinha no seu, vou dar um coraçãozinho no seu comentário pra ver se você realmente está aqui me acompanhando. Eu quero lembrar vocês, vocês que são os meus amigos, eu quero o melhor pra vocês. Então eu venho aqui indicar coisa boa pra vocês. Quando eu falo sobre a oportunidade de mudar de vida trabalhando, eu estou falando sério. Estou comprometido com a verdade, estou comprometido com a mudança de vida de vocês. Se fosse algo que não iria mudar a sua vida, eu já nem estava aqui anunciando mais. Porque pessoas teriam vindo aqui e falaram, isso não é verdade, isso não funciona. Mas pelo contrário, gente que começou aqui por mim, gente que entrou por mim, começou a trabalhar na internet por causa desse anúncio aqui, já está mudando de vida. Você que deseja trabalhar honestamente, eu peço a você, quando terminar o vídeo, clique no primeiro comentário fixado. E você vai começar a faturar um dinheiro bom trabalhando honestamente. Se você quer facilidade, você quer jogos de azar, se você quer alguma plataforma que paga bem, pode sair porque isso aqui não é pra você. Aliás, nem entre no link, não precisa sair no vídeo não. Só não entra no link, porque esse aqui não é pra você. Esse aqui é pra gente honesta que queira trabalhar honestamente. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Eu postei recentemente aqui um vídeo da Sara Sheva e postei também um vídeo do cantor Fernandinho. Onde o cantor Fernandinho disse que escutava músicas seculares. E veja o que aconteceu. Vou colocar dois vídeos aqui, antes do principal, da Sara Sheva e do Fernandinho. Preste, meu irmão, preste muita atenção no que você vai ouvir aqui da Sara Sheva, pra você que ainda não ouviu, e depois vou revelar que música, qual é o hino que ficou conhecido no Brasil inteiro, que é Amanda Vanessa, que hoje se encontra em recuperação por causa de um acidente. Vou revelar qual é esse hino que ela estava cantando, e qual é o perigo e o segredo por trás desse lindo tão lindo que faz você chorar. Veja isso aqui. E teve uma época que eu comecei a estudar James e ouvia muita música instrumental. Eu sempre ia dormir ouvindo música, todos os dias. E um certo dia, eu, como de costume, ouvindo lá os meus CDs, eu acordei como se alguma coisa estivesse apertando meu pescoço e como se estivesse em cima de mim. Mas era um negócio louco, eu não sei descrever o que era. Eu me levantei, fui me arrastando até o banheiro, e eu suava de uma maneira que nunca aconteceu na minha vida. Eu pegava toalha, eu enxugava, eu jogava água. Eu tirei a camisa, eu jogava água em cima de mim, eu me enxugava. E eu não parava de suar. E eu ficava olhando no espelho o que que estava me apertando. Era uma coisa apertando meu pescoço, sufocando meu peito. Eu voltei para a cama, me segurando pela parede. Era uma coisa assim, parecia uma coisa louca, que eu não sei descrever o que é. Quando eu sentei na cama, hoje eu sei que foi o Espírito Santo. Eu tirei o que eu estava ouvindo. Era uma banda, porque muitas vezes as pessoas falavam assim, ah, você tem que selecionar a letra. Mas era o instrumental. Não tinha nada de letra. Não tinha nada de letra. E aí eu coloquei, tirei. Eu lembro como se fosse hoje, eu coloquei um álbum. O Paulo ouvia muito louvor na época. E eu coloquei um louvor, cara, diante de Deus. Quando eu dei um play, não começou nem a cantar a letra. O primeiro som que eu ouvi, aquilo que eu estava sentindo, como estalar esse dedo. Acabou. Aí eu fiquei desesperado. Eu voltei para o banheiro, comecei a olhar para o meu pescoço, apontar meu peito. Eu falei, cara, o que que é isso? E olhando para dentro da casa, eu fiquei meio louco assim. E respirava, botava a mão no meu peito assim. Cadê aquele negócio que estava me apertando? Cadê o negócio no pescoço? E ali, eu ouvi assim, o Senhor falando para mim. Eu tinha álbuns de 1970, de várias bandas, de coleção, de LP, de anos 70. Eu tinha tudo aquilo ali. E eram pilhas de álbuns, de LPs e tal, de vinil. E aí eu levantei Paula, acordei Paula, falei para ela o que tinha acontecido. A gente orou na hora. Quando chegou de manhã, eu peguei tudo, coloquei dentro de uma caixa. E eu lembro, como se fosse hoje. Eu falei, amor, isso aqui é muito valioso. Isso aqui é uma história. Tem uma história aqui dentro. E eu posso, não serve para mim, mas eu posso dar para alguém. E eu lembro que ela virou para mim e falou bem assim. Meu filho, isso não serve para você, não serve para ninguém. Jogue isso fora. Olha o seu homem. Jogue isso fora. E eu joguei isso fora. Desde esse dia, que já faz muito tempo, mais de 15 anos, eu não tenho prática de ouvir. Até uma experiência que a gente foi num show de MPB. Os magos da MPB do Brasil, ele inclusive está vivo. A gente começou a ganhar um dinheiro recém-casado, começamos a ganhar um dinheirinho e tal. Aí fomos para o teatro, teatro recém, aberto lá em Campos, Trianon. E a gente comprou. Eu e Paula fomos botando a nossa roupinha bonitinha, chegando lá. Aí o cara tocou a primeira música, tocou a segunda música. O cara é fabuloso. Quando foi na terceira música, ele pegou e parou de tocar. Aí começou a bater no violão, se estremecer todo. E falou assim, agora a gente pode começar o show, porque ele chegou. Cara, quando ele fez isso, eu lembro que o Paulo botou a mão na minha perna e falou assim, amor, esse cara está possesso. Ele chegou e nós vamos vazar. Esse cara está possesso, vamos embora. E eu assim, não, amor, a gente pagou o ingresso, vamos ficar aqui. Meu amor, vamos embora. Olha isso, olha o olho do cara, olha isso. Olha que esse cara acabou. Eu tenho uma relação gigantesca com religião de matriz africana, que a minha música vem daí. A minha música vem daí. Eu conheço pessoas que me relatam que depois de um certo disco, um certo CD de uma certa cantora ou de um certo cantor, começaram a ter depressão, começaram a ter desejo de trair o marido ou de trair a mulher. Recentemente, aquela cantora famosa, Lady Gaga, declarou que tinha um espírito que dava a ela as músicas dela. Eu tenho um testemunho para contar. Uma vez, eu fui numa igreja em Salvador ministrar. Tinha naquela igreja 1.500 pessoas, mais ou menos. Ela era bem comprida, tinha um corredor muito completo. Eu ministrei sobre libertação musical, que é essa área que eu já ministro há quase 20 anos. E era uma ministração que não podia filmar, você não vai encontrar no YouTube. Sabe por quê? Porque eu queria falar nomes para poder que as pessoas fossem libertas. Não adiantava eu apenas ler a Bíblia. Muitas pessoas só caíam a ficha do que eu estava falando na hora que eu começava a falar o nome dos artistas. Os artistas que estavam lá na prateleira de CD, os artistas que estavam lá no MP3, que estavam no carro. Tinha gente que estava com um tampão no final da administração. Não podia filmar, por isso ninguém vai achar isso na internet. Eu começava a ler o nome de certos artistas e começava a falar. Se você obitar um artista, você vai liberar um espírito de morte na sua vida. Se você obitar um artista, vai liberar um espírito de vício. Se você obitar, vai liberar um demônio que vai dar vontade de sair em seu marido e sua mulher. E em outro de bebida, outro de vício, de atos de arquitetura. Eu ia falando o nome dos demônios de acordo com cada música, cada artista. E de repente eu falei o nome de uma artista, de uma cantora, que é assumidamente lésbica. Uma cantora fez muito sucesso. De repente, eu terminei de falar a lista e eu disse, agora eu vou orar por vocês. Se você sentir mal-estar, venha na frente, nós vamos fazer a renúncia. Porque é a renúncia de toda a adoração contrária. Tinha 1.500 pessoas, foram 200 pessoas na frente. Chorando horrores. Antes de 200 pessoas virem, eu não fiz o apelo. Eu só falei, se você sentir mal, vem. Quando eu comecei a orar, a gente escutou um berro lá no fundo da igreja. Aquele grito de demônio. Uma mulher caiu, tombando no corredor. Lá no fim. Essa mulher veio rolando. Parecia uma panqueca. Arruando até o altar. E eu tirei o microfone assim, ó. E eu falei assim, ó. Fora do microfone. Pro demônio, o demônio ouviu. Você vai soltar ela agora. Em nome de Jesus, um dos chefes até o menor. Sai. A mulher. Sai no demônio. Vem gritar. Sem precisar falar no microfone. O demônio saiu. A mulher ficou no chão, sentada, chorando. Parou de rolar. E ficou. Cheirando. De repente. Essa mulher levantou. Porque eu comecei a chamar. Pode vir vindo. Quem quer renunciar à música do mundo. Pode vir vindo. Essa mulher levanta. Encosta no altar. O altar era alto. Então ela ficava assim. Mais ou menos a cabeça e o ombro dela encostada no altar. Antes, veio um homem pelo canto esquerdo da igreja. Lá do fundo. Ela veio pelo meio. Eu lembro disso. Esse homem veio pelo canto esquerdo. Ele estava com uma camiseta dessas de malha. A camiseta estava justa assim nele. E dava para ver que ele chorava. Ele soltava tão, tão. Eu não tinha ideia do que Deus estava fazendo. Esse homem veio na direção dessa mulher. Esse homem abraçou essa mulher. Quando ele abraçou essa mulher. Essa mulher assustou. E eu estou de olho nela aqui. Ela foi a primeira pessoa a encostar no altar. Eu estou de olho nela. Quando eu estou olhando. Quando eu olho para ela. Que ele abraça ela. Ela faz assim. Abre o olho para quem está me abraçando. E ela resolveu olhar para ver quem é. Quando ela vê quem é. Ela se atraca no pescoço. Eles se agarram com ele pelo pescoço do outro. Esses dois choravam tanto. E veio gente. Foi vindo gente. Veio umas buzenta pessoas. Terminamos de orar. Esse casal saiu abraçado. Sempre carinhando. Chorando. Fazendo carinho. Dando beijo no outro. Foi embora. Veio um cara. E falou. Você não sabe quem é essa mulher. Eu falei quem é. Ele falou. Essa mulher que veio aqui. É minha irmã. Eu vou te dizer o que você falou para ela hoje. Eu falei. O que eu falei. Ele falou. Aquela cantora lá que você falou. Que libera um espírito assim. Se ouvia tal. A música dela. Um espírito assim de lesbianismo. Eu falei. Sei. Ele falou. Há um ano. Ela comprou dois CDs dessa cantora. O mesmo CD. Porque ela amou. Ela botou no carro. E na casa dela. Ela entra para o trabalho. Dentro do carro. Ela escuta até o trabalho. O CD. Vai ouvindo as músicas. E quando ela chega em casa. Ela dá play. Nesse disco. Ela não para de escutar esse disco. Tem 15 dias. Tinha 15 dias. Tinha duas semanas. Que ela tinha abandonado o marido. Para morar com uma mulher. Aquele homem. Era o marido. E os dois foram me assistindo o culto. Ela estava sentada em uma panca. Sem saber que ele estava lá. Ele estava sentado em outra ponta da igreja. Sem saber que ela estava lá. A igreja cheia. Eles não se viram. Quando ele viu a mulher dele. Que o abandonou. Para viver com outra mulher. Indo na frente. E sendo liberta. Ele tomou coragem. Por isso aquele choro doía. Doía. Porque era o choro dele se humilhando. Dele pegando a masculinidade dele. Jogando no ralo. E dizendo. Deus não me interessa. O que vão pensar de mim. As pessoas pensam que é brincadeira. As pessoas não entendem ideia. Do que acontece. Quando uma música entra dentro da gente. O que tem tocado aí dentro deste templo? Nós somos um templo. Nós não podemos deixar. A adoração contrária. Você viu aí a Sara Sheva falando. Sobre músicas seculares. E sobre o Fernandinho. Falando o que aconteceu com ele. Após começar a ouvir. Músicas instrumentais. Seculares. Olha o que aconteceu. Eu estava vendo redes sociais ontem. Eu vi um vídeo. Onde um rapaz falava. Você não vai acreditar. Que esse hino. Foi composto. Você não vai acreditar. Quem compôs esse hino. E as outras músicas. Que ele compôs. Não. Veja isso aqui. Veja isso aqui. Acabei de descobrir. Que o cara que fez. Um dos maiores sucessos. Da música gospel. Também é o compositor. Dessas músicas. Eu não tenho carro. Não tenho carro. Não tenho teto. E se ficar comigo. É porque gosta. Hoje eu acordei. Me veio a falta de você. Saudade de você. Saudade de você. Oh. 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 Alegria. Alegria. Estou falando do cara que fez essa música. Não pode ver grandes, 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 grandes sucessos sertanejos. Grandes sucessos sertanejos. Que não tem nada de Deus. Não tem nada. Nada. Que envolva o Criador nessas músicas. Antes. Contém mensagens subliminares. Mensagens demoníacas. Essa é a grande realidade. Mas qual é o hino? Qual é o hino que essas mesmas pessoas. Essa mesma pessoa que compôs essa música. Compôs esse hino. Vê. Ouça esse hino aqui. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Estou falando de um dos maiores compositores da música contemporânea brasileira. O baiano Felipe Escanduras. E aí? Melhor no gospel? Melhor no mundão? Ou nos dois? Pois bem. Isso me chamou a atenção porque Sarah Chima vem alertando. A Bíblia nos revela que de uma fonte não pode sair dois tipos de água. Ou sai água doce ou sai salgada. Entendeu? De uma fonte não sai dois tipos de água. Ou sai doce ou sai salgada. Não existe. Não existe. Não tem como. Sair dois tipos de água da mesma fonte. Da mesma fonte não pode sair água gelada e água quente. Ou é quente ou é gelada. Como que pode sair um hino lindo que toca os corações da mesma caneta, da mesma boca, do mesmo coração que sai músicas mundanas que exaltam a bebida, que exaltam a adultéria, entre outras coisas. Como? Não existem possibilidades disso ser realidade. Ah, mas eu já chorei ouvindo esse hino. Eu já fiquei emocionado ou emocionado ouvindo esse hino. É porque o hino tocou o seu coração. Mas não tocou o coração de Deus. Porque os compositores, o compositor que compôs esse hino, sabe mexer com a emoção humana. Porque todo compositor tem essa especialidade. Mexer com emoções humanas. Fazer o coração se alegrar. Fazer o coração palpitar. Ele pega esse conhecimento, transforma esse conhecimento em um hino. Que não exalta a Deus em nada, mas que coloca você como centro de tudo. É o hino que exalta você e não adora o Senhor em nada. E está o sucesso pronto. Está o sucesso feito. Pode sair dois tipos de água na mesma fonte. Qual é o alerta para a nossa vida? Devemos selecionar o que nós ouvimos. O que nós escutamos. Às vezes, por um hino ser muito bonito. Por mexer com o nosso coração. A gente acha que provém da parte de Deus. Foi inspirado pelo Espírito Santo. Não foi. Não foi. Foi qualquer compositor de música mundana. Foi qualquer compositor de músicas de adultério. Que compôs o mesmo hino que você está ouvindo. Mas como que eu posso saber se é de Deus ou não? Se todos nós parássemos de ouvir esse tipo de hinos. Que exalta você. Que te coloca sempre no meio de tudo. E começasse a ouvir adorações ao Senhor. Louvores que adoram ao Senhor. Sobre todas as coisas. Nós não correríamos esse risco. Não correríamos esse risco. Comente aqui a sua opinião. E veja esse vídeo. Que Deus em Cristo abençoe a sua casa. Olá meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Ed Fernandes. É um prazer estar aqui no canal do nosso irmão. O Eric Soares. Eu vim aqui trazer uma oportunidade para todos vocês. Que acompanhem o canal dele. Que seguem ele. Eu conversei com ele. Nós conversamos sobre essa oportunidade. Que vocês vão ter aqui. Através desse anúncio. Tá bom? Já vê esse vídeo aqui rapidinho. Já para convidar vocês. Para que vocês cliquem aqui nesse link. Aqui abaixo no comentário fixado. E me chamam no WhatsApp aqui. Que eu vou ensinar vocês. Eu mesmo vou ensinar vocês. De como você está faturando de mil. Dois mil. Três mil reais por mês. Ou muito mais do que isso aqui. Apenas usando o teu celular. Tá bom? Então não perca tempo. Clique agora. E chama lá no meu WhatsApp. Que eu vou ensinar vocês. Como funciona. Tá bom? Já adianta. Pode ficar em paz. Não tem nada a ver com pirâmide. Não tem nada a ver com joguinho de apostas. Não tem nada a ver com essas babuzeiras. Que eu creio que vocês têm visto na internet. É um trabalho honesto e seguro. Que não atinge nossos princípios como cristão. Tá bom? Então chamo lá.